Como fazer manutenção nas impressoras da Bambu Lab? Essa é uma pergunta que eu recebo demais, afinal na impressão 3D tem se reduzido cada vez mais a necessidade de ficar calibrando e ajustando mecanicamente as impressoras, mas como fazer para aumentar ou manter o máximo possível a vida útil delas? A gente está aqui nesse vídeo para te ajudar com essa dúvida. Seja muito bem-vindo, meu nome é Hugo Lopes e a gente está aqui hoje, como vocês já ouviram, para falar sobre algumas dicas de manutenção que são específicas para as impressoras da Bambu Lab. É uma marca que exige muito menos ajustes mecânicos para que você chegue a uma qualidade desejável, mas muita gente pergunta, cara, que tipo de manutenção tem que fazer, onde eu lubrifico, que tipo de lubrificação a gente faz? Então hoje eu peguei as informações oficiais, as recomendações da própria Bambu Lab e trouxe aqui para vocês. Para a gente fazer essas lubrificações e limpezas que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai precisar de alguns materiais, então já anota aí a sua listinha. Primeiro você pode usar as ferramentas que vem junto com a impressora, em alguns pontos como ajuste de correio a gente vai precisar das chaves, a gente precisa de álcool isopropílico, porque ele não tem água, ou então álcool de cereais, que é um pouco mais barato, é uma opção parecida. E a gente também vai precisar de graxa branca de lítio. Nas impressoras da Bambu eles costumam mandar a graxa junto, então enquanto você tiver essa que veio, dá para usar. Depois tem que comprar graxa branca de lítio. E também óleo de máquina. Tem algumas partes aqui que muita gente passa graxa e não deve ser usado, então você precisa comprar óleo de máquina. Eu costumo usar óleo Singer mesmo, que é o mais simplão e mais em conta. Para você que quiser um óleo um pouquinho mais refinado, a gente tem óleos à base de PTFE ou silicone também. Primeira dica que muita gente vai ter certeza que já está fazendo errado, a limpeza dos eixos de carbono no eixo X da impressora, sendo da linha X e P. Ou seja, a sua P1S, P1P, AX1 Carbon, enfim. Esses modelos que são os fechados, no X da impressora, a gente tem haste de carbono, que não deve ser passado graxa. Se você está fazendo isso, não faça mais. A recomendação da Babu é que a gente faça limpeza nesses eixos. Nem mesmo óleo a gente vai passar ali, afinal, eles são de carbono, então a gente vai fazer limpeza com um paninho e álcool, apenas para tirar a poeira e resíduos de materiais que possam ter ficado ali durante a impressão. Vamos falar agora sobre os outros eixos, o Z e o Y ainda na linha X e P. As hastes que guiam esses eixos, aí sim, agora a gente vai usar óleo, porque elas não têm a mesma composição do X, elas não são de carbono. Então a gente vai passar um pano ou um papel toalha, limpando esses caras, pode usar até um álcool isopropílico ali para fazer a limpeza, e depois, com apenas algumas gotas no papel toalha, você faz a limpeza ali, aplicando uma camada fina de óleo. Isso para proteger de oxidação ou proteger de ferrugem. Então essa camada fina de óleo nem é tanto assim para o movimento, e sim para proteger esses eixos e aumentar a vida útil deles. O único ponto que vai graxa nas impressoras X e P seriam os fusos. A gente tem três aqui na nossa impressora, então esses caras a gente vai aplicar um pouquinho de graxa ali, pouco também, faz a movimentação da mesa até a parte de baixo e depois sobe até a parte de cima, para ela espalhar bem. Inclusive, a Bambu até recomenda que a gente tire o excesso de graxa depois de fazer essa movimentação, porque a camada de graxa já foi distribuída em toda a rosca ali, tudo que sobrou em cima do rolamento, ou em cima da castanha ali, é excesso e a gente pode remover. A graxa também se aplica ao fuso na linha A1, então quando a gente tem a A1 Mini apenas de um lado, a gente faz da mesma forma, aplica um pouquinho de graxa ali, faz a movimentação do eixo até o final, nos dois sentidos, para cima e para baixo, e aí o excesso você pode remover também. A frequência com que você tem que fazer essa lubrificação do eixo Z é a cada uns dois a três meses, dependendo da sua frequência de uso. Usuários mais intensos, a cada dois meses. Se você imprime de modo razoável, é um robista, a cada uns três meses aí está adequado. As guias dos eixos Y e Z, nas impressoras fechadas, que a gente usou apenas uma camadinha de álcool para limpar e uma de óleo para proteger, vai ser o mesmo método para agora usar no eixo X e Y, na linha A1 e A1 Mini. Então embaixo da mesa de impressão ali, onde a gente tem aquela guia, a gente vai limpar ela com papel toalha e um álcool livre de água, então isopropílico ou álcool de cereais, após essa limpeza, uma camada muito fina de óleo apenas para proteger ela também. Você vai fazer isso tanto na guia embaixo da mesa, como também na que guia o movimento do Hot End. Na linha X e P, ou na A1 e A1 Mini, essa proteção de óleo e essa limpeza com álcool, recomendo que vocês façam uma vez por mês, ou se você usa pouco a impressora, a cada dois meses, porque é sempre bom você tirar a sujeira, independente do lugar que você esteja, vai ter pó, isso pode acumular, e também aquela camada fina de óleo ali, só para proteger, é importante que você vá renovando aí, pelo menos mensalmente ou bimestralmente. Se você está assistindo esse vídeo, já tem uma impressora da Bambu Lab, quer expandir a sua linha, ou se está para comprar a sua primeira, tem link na descrição para a loja da Stelflix, onde você vai encontrar a linha completa das impressoras da Bambu Lab, para adquirir a sua, com bônus exclusivos. Ao comprar a sua impressora, você escolhe entre a Stelflix e outros cursos, para poder se tornar aluno da Stelacademy. Confere aí na descrição. E para a gente encerrar aqui com a nossa última dica, para ambas as linhas, muita gente me pergunta sobre como ajustar, ou se deve ser ajustado a tensão na correia das impressoras. E eu diria que a cada um mês ou dois meses, também é legal que você refaça o ajuste de tensão. Então, felizmente, em ambos os modelos, a gente tem esse ajuste semi-automático. Você apenas vai dar início ao processo, e depois a própria impressora tem um sistema ali, que vai ajustar a tensão correta. Então, você vai fazer o seguinte, atrás da linha X e P, você vai encontrar duas polias, uma de cada lado, onde você pode afrouxar um pouco o parafuso, e cuidado, não faça isso até ele se soltar, não solte até o final, apenas afrouxe. E aí você vai movimentar o eixo X, de um lado para o outro, e aí depois você reaperta. Lembre-se de fazer um lado de cada vez. Então, primeiro, do lado esquerdo, você solta, mexe ali, arrumou a tensão. Do outro lado, você repete o processo. Desparafusa, move o cabeçote, depois parafusa de novo. Já na linha A1 Mini, a gente apenas tem que fazer esse ajuste na mesa, então a gente vai na parte de trás, desparafusar o protetor ali da polia, e aí você solta o parafuso de baixo. Você vai observar que tem dois parafusos ali, o de cima você não mexe, é só o de baixo que ele solta o tensionador. Move a mesa algumas vezes, para frente e para trás, umas três vezes, e depois a gente aperta de novo o parafuso, e coloca o coverzinho novamente. Enquanto no eixo X, é igual nas duas impressoras. A gente vai ter ali, na parte atrás do hotend, um parafusinho que solta o tensionador também. Então a gente desparafusa um pouquinho, mexe o hotend de um lado para o outro, depois aperta ele novamente. No eixo Y, ou seja, embaixo da mesa da A1, ele fica nessa posição, então você vai soltar ali aquela capinha, o tensionador vai estar por baixo dela, você solta aquele parafuso, movimenta a mesa, umas duas a três vezes, para trás e para frente até o final, e aí depois aperta o tensionador. De novo. A única diferença principal entre a A1 Mini e a A1, é que o eixo Z também tem uma correia para a gente ajustar a tensão. E esse tensionador tem o mesmo método. A gente vai afrouxar um pouquinho ali os parafusos, que ficam do lado direito da impressora, vendo ela de frente, bem do ladinho ali do fuso. Então você solta um pouquinho, movimenta, pode até usar o painel da impressora, movimenta o eixo X até em cima, depois até embaixo ali, como se fosse para construir uma peça mesmo, algumas duas vezes, e depois é só fixar de novo. Quero que você deixe nos comentários se você gostou dessas dicas, se você sabia de todos esses métodos que eu fui verificar com a Bambu Lab, a recomendação deles, e também comente aí que tipo de outras manutenções ou outros itens que você gostaria de ver a gente instruindo aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência, lembre-se de nos acompanhar nas redes sociais, o Globo 3D no Instagram, TikTok ou qualquer outra rede que venha a aparecer. Te vejo no próximo vídeo.